Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da CINVEX. Eu sou o professor Felipe e junto com a professora Flora Miranda nós vamos discutir aqui hoje, nessa live, qual o seu mega foco interassistencial para o ano de 2023 pela ótica da técnica da inversão existencial em INVEX. E para quem ainda não conhece, a CINVEX, que é uma instituição de estudo e pesquisa sem fins lucrativos, ela é pautada 100% no trabalho voluntário e tem como tema de estudo a técnica da inversão existencial. Portanto, nós promovemos cursos, eventos, conteúdos para discutir, para debater, para difundir a técnica da inversão existencial, que é uma técnica para acelerar a evolução pessoal desde a juventude, em que é feito um planejamento máximo da vida humana de modo discernido, ponderado, racional, considerando aí todas as áreas da vida humana com a finalidade do cumprimento da programação existencial através do exercício precoce da assistência que tem a ver com o tema da nossa live de hoje. E aí a gente chama a atenção, né, Flora, para o nosso princípio da descrença, que é não acredite em nada do que nós vamos falar nesta live aqui hoje. Tenha suas experiências pessoais, experimente. Esse princípio nos ajuda a ter mais pensamento crítico e também nos ajuda a estimular o nosso discernimento, certo? Não é isso, Flora? Com certeza, professor Felipe. Boa noite a todos. E vamos dar continuidade, né, Felipe, à nossa live. Essa live tem como principal tema qual é o seu megafoco interassistencial, como o professor Felipe falou. Esse tema a gente vai dar ênfase de acordo com, assim, o olhar da técnica da inversão existencial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é o megafoco, o que é o megafoco, como que a gente pode fazer essa focagem interassistencial e a gente se planejar aí para o ano que está começando, de 2023. E, Felipe, acho que vale a pena contextualizar, né, o público que está assistindo, sobre essa série de quatro lives temáticas que nós estamos fazendo pelas CINVEXs, né? Então, na semana passada, já foram dadas, né, duas lives, onde a primeira live, que foi na segunda-feira, com a temática Bases da Invexometria, com os professores Igor e a professora Camila. Na quinta-feira passada, também foi dado o tema Alto Balanço Invexométrico, como fazer. Aí estamos com a live hoje, cujo tema é qual é o seu megafoco interassistencial. E a próxima live que fecha essas quatro lives temáticas será o tema Alto Invexometria e Planejamento para 2023. Como que a gente pode integrar essas duas variáveis, né? O ano de 2023, o nosso planejamento, mais a Alto Invexometria, quer dizer, como que a gente pode fazer uma autoavaliação da técnica da Invex, da nossa Invexibilidade. Então, estão imperdíveis, né, essas lives, então é muito importante, assim, assistir as quatro para que tenha uma base bem bacana para a gente começar o ano de 2023 com bastante técnicas, bastante informação e com bastante planejamento. Então, eu desejo aqui que a gente aproveite, né, Felipe, a live, o pessoal tem oportunidade e para que, no início desse ano, consigam aí fazer o planejamento máximo do seu ano e da sua vida. Excelente. Eu reforço isso que a professora Flora comentou, esse convite de aproveitar essa oportunidade de início de ano para fazer esse seu planejamento, para pensar no seu mega foco interassistencial e aproveitando também, né, para você que está aí acompanhando o nosso canal para também deixar um like se você gostar do vídeo, se você tiver interesse na técnica da inversão existencial e temos correlatos, também se inscreva no canal da Simvex, das Simvex que nós sempre estamos com conteúdo toda semana, né, duas vezes por semana, no mínimo, para poder divulgar aí a inversão existencial. Indo aí para o nosso tema, então, sobre mega foco interassistencial, vamos começar primeiro entendendo o que é um foco, né. O que é foco? O foco, ele é um ponto para o qual, assim, converge alguma coisa, né, então, é um ponto de convergência. Se a gente for pegar lá da matemática ou das aulas de física que a gente teve, né, a convergência, ele é eu pegar um ponto A e um ponto B e direcionar para um ponto C. Então, essa é a convergência, né. Então, pegando um outro exemplo, quando você vai tirar uma foto, você ajusta lá o foco, né, os celulares de hoje em dia já tem, né, um ajuste de foco automático, algumas máquinas profissionais também, mas em outras opções você pode ajustar o foco para quê? Para dar uma maior nitidez, não é? Então, o foco, a questão aqui de a gente ajustar o foco é para a gente ter maior nitidez e clareza daquilo que nós estamos analisando, daquilo que nós estamos vendo, enxergando, ou do caminho, ou daquele ponto que nós estamos indo, ou convergindo. E o que é o megafoco? O megafoco é a manutenção convergente dos nossos esforços e das nossas ações para esse ponto específico. Então, as suas ações, aí, considerando todas as áreas da vida humana, vão convergir para esse ponto. Mas que ponto é esse? Onde que eu quero chegar? Onde você quer chegar? Então, nossa proposta aqui é trazer um megafoco interassistencial. O que é isso? Megafoco interassistencial, então, além dessa manutenção, dessa convergência das ações da consciência, para um ponto específico, um nicho, uma área de assistência. Então, o megafoco interassistencial é essa convergência, né? De modo disciplinada, mantida através da vontade da consciência para fazer assistência. Então, o objetivo é fazer assistência. Então, o megafoco interassistencial, ele nos permite uma maior nitidez sobre a área da nossa existência, o escopo do trabalho e o público-alvo dessa assistência. Então, tudo na nossa vida está convergindo para essa assistência. Então, eu vou falar do trabalho, vou pegar o meu voluntariado, a escrita e outras áreas da vida que a gente vai falar logo adiante, né? Mas, antes disso, o que a gente consegue com esse megafoco? Através desse megafoco interassistencial, nós podemos catalisar, não só em termos de quantidade, mas também em qualidade, a assistência que nós conseguimos fazer para as outras pessoas e ajudar a dinamizar a nossa evolução e a dinamizar a evolução consciencial de outras pessoas. Então, você já parou para pensar qual que é o seu megafoco interassistencial para esse ano de 2023? Professora Flora, o que mais nós precisamos para ajustar esse nosso megafoco interassistencial? É desafiante, né, Felipe? Porque o mundo, né, assim, a vida intrafísica, como a gente coloca, ela é... A dimensão intrafísica, ela é muito sedutora, né? Então, ela tem, assim... A gente tem foco em várias coisas. A gente acaba não tendo megafoco e se distrai com muitas coisas da vida humana. Como, por exemplo, no nosso dia a dia, as redes sociais, a internet, né? Mas, quando a gente fala de megafoco, a gente tem que direcionar a nossa atenção os nossos interesses para aquilo, né? Então, acaba que aquilo vira algo que, diante, como você colocou, né, das áreas da vida, a gente se interessa, a gente integra as áreas da vida em um único interesse. E, no caso da técnica da invenção existencial, isso vem na construção do que a gente chama de programação existencial, né? Na construção desse passo a passo para o completismo existencial. Quer dizer, a gente nasceu para fazer o que nessa vida, né? Provavelmente a assistência. Então, se a assistência, ela permeia a nossa programação existencial, logo, ter um megafoco interassistencial é extremamente inteligente evolutivamente. Só que, antes da gente falar de megafoco interassistencial, né? A palavra inter, ela já denomina que haverá uma assistência, porém, tanto o assistido quanto o assistente vai ser beneficiado de alguma forma, vai ter uma troca, terá ali, né, um equilíbrio onde um ajuda o outro na evolução. Então, mesmo que o assistido, às vezes, ele não faça uma assistência direta à pessoa que está ajudando ele, ele está fazendo uma assistência indireta com a oportunidade de ajudar. Então, quando a gente se coloca no lugar de assistente, né, da pessoa que vai promover essa assistência, existe um ponto, né, inicial que a gente precisa fazer, que a gente estuda muito na ciência-conscienciologia, na própria inversão existencial, que é a auto-pesquisa, né? Então, como que eu vou ajudar o próximo se eu estou muito doente, por exemplo, né? Então, tem um ditado que diz o menos doente ajuda o mais doente. Você não precisa estar 100% saudável, às vezes, para ajudar uma pessoa, mas você precisa estar melhor para ajudar o seu assistido, né? Para você conseguir se colocar à disposição ali para fazer algum tipo de assistência. Então, o ponto que eu queria chamar a atenção, Felipe, é que antes da gente pensar no mega-foco, a gente precisa, assim, como que eu estou? Minha auto-pesquisa está em dia, eu consigo avaliar como estão as minhas emoções, quais são os meus valores, como está a minha saúde, né? Então, a gente está ali no começo de ano, 2023, então, todo mundo com planos, muitas vezes, até para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua parte psicológica, as suas energias, a sua intraconsciencialidade. Então, isso faz parte também da auto-melhoria, para quê? Para a gente conseguir se qualificar para ajudar mais o outro. E um dos pontos também que norteiam muito é essa questão do mega-foco interassistencial tem a ver com os nossos valores. E esses valores, eles vão, às vezes, eles são até mutáveis, né? Os valores, eles têm relação com aquilo que a gente valoriza naquele nosso momento evolutivo. Só que aquilo, como eu comecei falando, a questão, né, da vida intrafísica, ela ser muito sedutora, a gente acaba, né, dando atenção a várias situações do dia a dia. Então, eu faço a pergunta, né, quais são os seus valores pessoais atuais? Né, então, o que que eu dou mais atenção no meu dia a dia é realmente condizente com os meus valores atuais? Por que que eu estou falando isso? Por quê? Os valores, quando a gente está coerente com os nossos valores, né, de uma forma mais fidedigna, a gente consegue ter mais fluidez na hora de focar na parte da interassistencialidade. Então, quando a gente vai determinar isso, naquilo que a gente valoriza, a gente consegue, de certa forma, ter mais facilidade de se organizar, de organizar a própria vida, para focar naquilo que a gente acha ser o mais urgente, ou mais útil, ou mais inteligente em termos evolutivos para a gente atuar assistencialmente. Então, por exemplo, né, um exemplo, a gente vai falar um pouco das áreas da vida daqui a pouco, mas nós estamos dispostos a ajudar em qual área da nossa vida? A gente está mais disponível para ajudar na nossa área profissional, né, na Conscienciologia e na Invex, é muito estimulado o voluntariado, né, interassistencial. Então, eu também estou mais disposta a ajudar no voluntariado, estou mais disposta a ajudar a minha família, onde eu serei mais útil em 2023, ou eu serei útil em várias áreas da minha vida, porque eu consegui organizar ali, 2022 foi um ano, né, no qual eu consegui organizar a minha vida, conseguir ali, organizar o meu trabalho, ter um pouco mais de estabilidade, ou entrar na faculdade, então, o vestibular já não é mais um ponto que eu preciso me preocupar, então, eu me coloco mais à disposição para ajudar em que área? Então, qual será o foco que eu vou dar, qual é a prioridade, a atenção, que eu vou ter, o interesse que eu terei interassistencial durante o ano de 2023, por exemplo. Então, acho que essas perguntas já ajudam a gente a nos organizar, a nos planejar, para a gente conseguir entender o que a gente quer para o nosso ano, o que a gente quer, quais são os objetivos interassistenciais, né, desse ano 2023, que é uma página em branco, que está começando e que a gente pode escrever muito, com qualidade, fazendo assistência, ou a gente pode se dispersar, né, Felipe? Se dispersar, acho que é muito, é muito fácil, né, mas a gente precisa, por isso, ter os valores ali muito bem claros para a gente, ter o que a gente quer, saber a nossa rotina, para a gente conseguir, de fato, organizar a vida para atingir esse mega foco, né? Exatamente, Flora. E um ponto, assim, sobre os valores ainda, é um questionamento, né, o que que, o que que eu estou priorizando no meu dia a dia? Porque os valores, eles têm uma relação direta com a priorização, assim como o mega foco tem uma relação com uma mega priorização, né, de uma atividade ou de uma convergência, os valores também. Então, eu valorizo aquilo que eu priorizo. Por isso, essa chamada, esse convite que a professora Flora faz para que nós possamos pensar nos nossos valores para entendermos o que nós estamos priorizando, né? Então, não, é difícil a gente pensar em um mega foco sem a gente olhar para a nossa rotina. Eu tenho uma rotina que ela é mais útil ou uma rotina que não me leva a lugar nenhum? A Flora comentou aí sobre a dispersão, né? A gente vive numa era de, como que eu posso dizer, na era da informação em que nós temos muita informação, muito conteúdo, conhecimentos disponíveis e a gente, o tempo todo, a gente recebe notificações, a gente recebe muitos conteúdos. Às vezes, mesmo sem querer, né? Sem pedir por aquilo, a gente tem muito estímulo no dia a dia. A gente precisa saber, né? Lidar com esses estímulos para poder atingirmos os nossos objetivos. Por quê? se nós não traçarmos uma meta e termos um objetivo claro para a nossa vida, como a Flora comentou, né? Da nossa programação existencial, muito provavelmente a gente vai estar trabalhando para atingir o objetivo de outras pessoas que não fazem parte dos nossos objetivos existenciais, por assim dizer, não é? Então, é muito importante ter esse mega foco, esse mega foco interassistencial. mas, para a gente... Com certeza, Eu queria complementar, né? Porque é tão séria essa questão do mega foco, que é assim, é só a gente avaliar as situações do nosso dia a dia. Por exemplo, né? Uma pessoa que, às vezes, está fazendo uma dieta, alimentar, ela tem aquele mega foco, então tem determinados alimentos que ela não vai poder se alimentar, porque aquilo é contrário ao objetivo que ela quer alcançar, se é o emagrecimento, se é... Ela quer engordar, se ela quer ganhar massa magra, enfim, o objetivo que ela quiser. Aí, às vezes, durante, ela está andando na rua, ela já está com fome e entra, às vezes, numa doceria, que normalmente, independente do... do que você quer fazer. De objetivo, a doceria não é o melhor lugar, né? Ou uma confeitaria daquelas mais gostosas. Então, o nosso mega foco, ele se dispersa, porque você está com fome, você viu ali a confeitaria, né? Eu vou entrar. Então, é a mesma coisa, durante o nosso dia, às vezes, a gente está com fome de informação, né? Em determinados momentos, ou às vezes, até um tempo ocioso. E aí, pega o celular e já entra numa rede social e já começa a embarcar naquela situação. É a mesma coisa na doceria. Você pediu o primeiro brigadeiro, não vai ficar num brigadeiro, né? Então, vai aumentar aquele consumo. É aquela velha... Hein, Flora? Aquela velha história do bis, né? Você abre a caixa de bis, é muito difícil comer só um. É muito difícil, né? Até torturante, né? Então, acaba que a gente precisa ter estratégias e é isso que a gente vai colocar, assim, quando a gente faz algumas perguntas, é para ajudar vocês a ter algumas estratégias para que a gente não caia nessas dispersões. E quando a gente se encontra nesse mega foco interassistencial, quando a gente escolhe uma área ou quando a gente se identifica com uma área de atuação assistencial, pode ser ela na docência, pode ser ela na sua vida profissional, na sua família, com seus amigos, na sua faculdade, a gente consegue ter, primeiro, um comportamento diferente e a gente consegue ter mais sucesso nessa prática interassistencial, a gente consegue ser mais assertivo, né? E aí, eu queria só reforçar que nessas escolhas o que predomina são os nossos traços de força, aquilo que a gente tem de melhor. Por quê? Quando a gente, por exemplo, nesse exemplo da doceria, o que que faz a pessoa ela não entrar ou se ela entrar ela conseguir sair sem sair do seu mega foco da dieta, por exemplo? É algum tipo de força, de traço força que a gente chama de trafor que ela tem, às vezes pode ser da determinação, pode ser do próprio foco, pode ser da não dispersão, do objetivo, então ela acaba exercitando aquele traço força para ela sair daquela condição dispersiva ou daquela condição que desvia ela do mega foco. Então, quando a gente fala de interassistência, quando a gente fala de manter um trabalho assistencial, a gente está falando de trafor da pessoa exercitar aquilo que ela tem de melhor. Então, uma outra sugestão assim que a gente dá é para quem está querendo determinar esse mega foco é fazer, além de uma listagem dos seus valores pessoais, uma listagem dos seus traços força, quer dizer, as suas qualidades, aquilo que você tem de melhor, porque é isso que você vai doar para as outras pessoas, é isso que vai fazer você ter força na hora de fazer um trabalho voluntário, de dar uma aula, de conseguir esclarecer uma pessoa, então, isso é importante. E também a gente mapear aquilo que os nossos defeitos, os nossos trafares, os nossos traços fardos, que são esses traços que provavelmente vão ajudar nessa dispersão. Então, se a gente tem mapeado nossos valores, nossos trafares e nossos defeitos, nossos trafares, a gente consegue, de certa forma, agir de maneira mais assertiva sem precisar cair em algumas armadilhas, né, e que nos dispersem. Exatamente. E a gente tem até o trafar da dispersão, né, que é um traço fardo que é contrário ao que a gente, o que a gente quer trabalhar, que é justamente o megafoco. E só para a gente entender um pouco mais sobre o processo da assistencial, a gente vai trazer aqui, a gente vai dividir em dois tipos básicos de assistência, tá? Já que a gente está falando de megafoco interassistencial, vamos olhar um pouquinho mais de perto a assistência. A gente tem dois tipos básicos, então, de assistência, a tarefa da consolação e a tarefa do esclarecimento, o que a gente chama de TACOM e TARES, né, são acrônomos aí para essas duas palavras. A TACOM, que é a tarefa da consolação, ela é um tipo de assistência que ela é mais simples, é uma atividade, geralmente, mais, que ela é mais paliativa, ou seja, ela não resolve permanentemente o problema da pessoa, e geralmente é mais agradável, tanto para o assistido quanto para o assistente, né, é mais confortável. ela atua em uma esfera um pouco mais emocional e até física da assistência. Então, é, como eu disse, né, que é algo mais confortável, então, às vezes, a pessoa vai confortar a outra num momento, assim, de crise, num momento de ansiedade, algo que ela possa estar passando e ela precisa daquilo para, de uma ajuda de outra pessoa para, né, para poder se sentir mais acolhida ou mais, é confortável mesmo com aquela situação difícil que ela está passando. Às vezes, é um, muitas vezes, é um tipo de assistência emergencial, né, que atende a uma emergência, algo de imediato, ali, que a pessoa, que a pessoa precisa, ela tem algum tipo de carência, é, só que, por outro lado, esse tipo de assistência promove menor reflexão no assistido, né, em quem está recebendo essa assistência, é, não promove uma reflexão profunda, uma reflexão que é significativa para que a pessoa, ela possa tomar decisões de vida, mas, é, que, que possam mudar o rumo da existência dela, sabe, aquele tipo de reflexão, de análise mais profunda que a pessoa, ela faz, e que ela decide dar uma guinada na vida, mudar em 300, né, em 180 graus, 360 não, né, senão ela volta no mesmo ponto, mas 180 graus na vida, então, é, esse tipo de assistência, tá com, ela não, não permite uma maior profundidade na, na assistência, mas, em muitos casos, né, é necessária, né, então, por exemplo, aquele trabalho de caridade, é, aquele trabalho que você vai, você vai doar uma roupa, né, doar agasalhos, tem campanhas para isso, gente, isso é assistencial, isso ajuda muita gente, o que a gente está pontuando aqui é, essa ainda é uma tarefa da consolação, uma tarefa mais simples, e tem um outro tipo de tarefa, né, que eu comentei, que é a tarefa do esclarecimento, que já é um tipo de tarefa, de assistência, que ela é um pouco mais complexa, e por quê? Porque ela envolve mais variáveis, é uma atividade que, que tem efeitos, que são efeitos mais duradouros, mais perenes para a consciência, e aí não é considerando somente aquele ponto específico daquela única vida em que nós estamos. Esse tipo de assistência pode gerar frutos para outras vidas, para outras existências, então a consciência marca aquele tipo de assistência, né, então é um tipo de assistência em que os fatos são pontuados, os erros também são pontuados, as soluções evolutivas para os problemas da existência, né, são apresentadas, então é um tipo de assistência que permite uma maior reflexão e ela não é muito, vamos dizer assim, por vezes não é agradável ou confortável para a pessoa que está recebendo e também para a pessoa que está assistindo, né, porque é muito mais fácil você ir lá e dar, né, um dinheiro, dar uma roupa para uma pessoa, é mais difícil você estudar, ter todo um cabedal de conhecimento para poder ajudar num ponto específico da existência de uma consciência, então esse tipo de assistência ele exalta a autocrítica do assistido, né, ele leva o assistido, a pessoa que está recebendo essa assistência a pensar nas suas ações, nos seus comportamentos, a refletir sobre si, e geralmente não apresenta assim um resultado que ele é imediato na vida do assistido, às vezes essa assistência demora para surtir um efeito, pode ser ainda num prazo de meses, de anos ou mesmo de vidas, né, então ela também chama as partes, para a responsabilidade, a autorresponsabilidade, ela também estimula o discernimento, a gente separar, né, o que é certo e o que é errado, o que é assertivo do que é falho, então a gente aprende a discernir as coisas, vendo essas as gradações, né, as nuances, é por isso que ela é mais complexa, ela atua, então, numa esfera mais mental, né, no corpo do discernimento, que a gente fala, né, do mental soma, e traz, assim, para algumas mudanças mais significativas na vida da pessoa, então é como diz aquele ditado, né, a gente ensina a pessoa a pescar ao invés de dar o peixe para ela, né, e aí tem vários tipos, várias formas de se fazer uma tarefa do esclarecimento, pode ser através de uma aula, de uma, por exemplo, da docência conscienciológica, pode ser através da escrita de livros, né, pode ser através, até mesmo dentro do âmbito da profissão, você pode realizar algum tipo de tarefa do esclarecimento, então existem várias áreas da existência em que nós podemos aplicar o mega foco interassistencial e praticar a tarefa do esclarecimento, e aí a gente pode apresentar, por exemplo, em quais áreas da nossa vida que a gente pode trazer aqui, Flora, você acha que vale a pena para a gente poder discutir? Vale, vale sim, Felipe, eu só queria fazer um adeno em relação a isso que você está falando, que é bem sério essa diferenciação, né, do que é a tarefa da consolação e o que é a tarefa do esclarecimento, é a gente pensar o seguinte, uma gera autonomia, né, então a tarefa do esclarecimento, ela gera essa questão de você ensinar a pescar, a pessoa, ela consegue ter mais autonomia de decisão da sua própria vida, ela fica mais independente, por mais que você possa ajudá-la de uma forma a consolar naquele momento, dando às vezes o peixe para ela matar a fome e depois ensinar a pescar, o que vai prevalecer para que ela consiga se superar, para que ela consiga superar aquela crise, é o ensinar a pescar, porque se toda vez que a pessoa entra numa crise ou ela necessita de uma assistência, ela depende de outras pessoas para sair daquela condição, isso gera dependência, que tem um pouco mais de relação com o tipo de assistência relacionado à tarefa da consolação, a TACOM. Então, a gente não está fazendo juízo de valores do que, ah, não pode fazer a TACOM, não, não é isso que a gente está falando, porém, o ideal é que se prevaleça cada vez mais a assistência a partir da tarefa do esclarecimento, porque a gente consegue mexer como o Felipe colocou, na cognição das pessoas, no discernimento, na forma de pensar, na pessoa conseguir autonomia para ela pensar sobre a vida dela e tomar as decisões por ela mesma, do que sempre ela ir atrás de alguém para ter alguma decisão, ou se ela quer fazer alguma mudança na vida dela, ela vai atrás dos pais, porque os pais acham, me dá dinheiro, me ajuda, para que eu possa fazer algum tipo de melhoria na minha vida, isso não é bom nem para quem está assistindo e nem para quem está recebendo assistência, se isso se prolonga, se isso vira uma dependência, não é, Felipe? Acho que isso é interessante a gente pontuar, porque essa decisão do que, qual que é o tipo de assistência que a gente vai aplicar nesse mega foco, o que a gente está aqui fazendo força, para aplicar mais atares, é claro que no nosso dia a dia ou na nossa vida a gente vai ter também a Tacom, vai ser agente da Tacom, mas que isso não prevaleça, que a gente consiga fazer essa virada e ajudar o máximo possível as pessoas serem autônomas, independentes, pensarem por si, aplicar o princípio da descrença, serem pessoas que tenham discernimento na tomada das suas decisões, e a gente contribuir para isso. E quando você fala das áreas da vida, eu acho que vale a pena citar, assim, para as pessoas entenderem, né? Quando a gente fala de mega foco, existe um entorno da gente que a gente precisa levar de uma forma em conjunto, né? Eitológica, quer dizer, ao mesmo tempo que a nossa família, a nossa parte profissional, nossa parte financeira, nossa saúde, os amigos, enfim, uma série de itens que permeiam a nossa vida e cada um deles existem grupos específicos que a gente convive, né? Então, nesse mega foco assistencial, será que a gente, uma das áreas que acho que vale a pena comentar é a família nuclear, né? Então, que a gente chama de grupo karma, a nossa família nuclear, ela diz muito da gente e ela é um primeiro exercício de assistência ali, principalmente no início da vida, quando a gente ainda mora com os nossos pais ou pessoas que nos criaram, enfim, seja avós, seja pais, sejam tios, não importa, as pessoas que a gente cria esse laço dessa família primeira ali, de primeiro convívio. Então, essas pessoas, elas são as nossas cobaias em termos de assistência, porque a gente vai, a partir da convivência, tendo que assistir e também ser assistidos, né? Então, uma das perguntas dentro da família nuclear, principalmente quem ainda convive muito com a família nuclear, é pensar assim, eu tenho proatividade em ajudar a minha família nuclear ou eu ainda exijo que os meus parentes me ajudem, que os meus pais me ajudem a qualquer custo? Então, tem pessoas que eu acho que todo mundo conhece ou até pode levar para a sua auto-pesquisa se você é assim, do tipo, meu pai, minha mãe ou minha avó, ou seja, quem for, precisa me socorrer a qualquer momento, independentemente do que eles achem. Eu estou precisando, precisam, tem essa obrigação. E, na verdade, não é bem por aí, né? Então, a gente tem que parar para pensar que os nossos pais, as pessoas que estão, são nossos responsáveis ou pessoas que, né, estão ali nesse vínculo da família nuclear, eles têm vida própria, né? Eles têm a sua própria vida, eles têm a sua... Muitos têm proexis, muitos têm as suas necessidades pessoais. Então, será que eu já posso liberar os meus pais de serem, de ter essa obrigatoriedade ou de ter essa... Esse exercício de estar sempre me ajudando? Eu já posso ter uma certa autonomia e, melhor, ajudá-los, né, até de qualquer forma. Então, se eu moro na casa, ajudar na casa, se eu moro longe, ajudar contribuindo, falando com a pessoa, às vezes até financeiramente, às vezes visitando, às vezes ajudando a pensar melhor. Então, a gente precisa já se colocar de uma forma mais assistencial, principalmente em relação aos nossos pais e irmãos, né? Para a gente sair dessa obrigatoriedade. Então, acho que no caso da família, seria mais essas reflexões. Se vai ser um mega foco assistencial, o que eu posso fazer para ajudar? Outro ponto que vale a pena a gente pensar são os nossos relacionamentos afetivos e sexuais, né? Os nossos que a gente chama de... Quem aplica a técnica da dupla evolutiva, depois tem várias... Várias lives que a gente já deu no canal da CINVEX que fala sobre essa temática, quem quiser aprofundar um pouco mais. Então, assim, o meu parceiro ou parceira de vida, namorado, namorada, enfim, como que eu sou assistencialmente com essa pessoa? Eu sempre exijo dessa pessoa, do namorado, da namorada, do parceiro, da parceira, que eles estejam sempre disponíveis para me ajudar ou eu já sou proativo em ajudar a pessoa sem que ela, às vezes, pergunte, peça, que você esteja ali disponível, que essa é a troca da técnica da dupla evolutiva, né? Também a aplicação da técnica é o exercício dessa assistência mútua entre o casal para que eles tenham mais autonomia para ajudar mais pessoas, né? Então, é o somatório o casal para ampliar a assistência. Então, como que a gente vai ficar exigindo ali a assistência do parceiro ou da parceira se isso, se é o contrário que dá certo, né? De vocês, do casal, se unir para conseguir ser mais assistencial no externo ali deles dois, né? Então, o relacionamento, família nuclear, outro ponto importante que dá para a gente falar um pouco é sobre a profissão. Então, tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu estou na minha profissão, então, assim, não me incomodem, eu não vou ajudar ninguém, eu vou fazer o meu, eu vou ganhar o meu dinheiro e aí eu vou fazer meu voluntariado, eu vou fazer, né, minha tarefa da consolação, mas a gente vê que o mais inteligente novamente é aproveitar todos os momentos do nosso dia, principalmente o momento que a gente exercita a nossa profissão ou quem está na faculdade está estudando ou quem está no colégio, que são horas no dia, né, que isso acontece e no convívio de outras pessoas para aproveitar para se tornar uma pessoa mais assistencial, se colocar disponível para assistência. Então, no meu dia a dia profissional ou ali do meu estudo, da minha faculdade ou do meu colégio, eu olho além dos aspectos técnicos, eu olho para as pessoas que estão ali ao meu redor, eu aproveito o meu dia de trabalho para exercitar a minha interassistência, independentemente de quem seja, né, eu como professora universitária, por exemplo, eu tento fazer esse exercício, não falo, falo para vocês que não é todos os dias que eu estou super assistencial, tem dias que a gente, né, dormiu pouco, tem que dar aula cedo, está com a cabeça mais confusa, mas tem muitas vezes que eu consigo ter um pouco mais de lucidez e olhar os meus alunos também como pessoas que eu posso ajudar além da faculdade, né, então isso também é um ponto bastante importante, Felipe, acho que para a gente começar aí nessa parte das áreas da vida. Exatamente, e tem um outro ponto também, Flora, que eu estava pensando aqui, que não é especificamente uma área da vida que é o CPC, no caso, que é o Código Pessoal de Cosmoética, ele não é uma área da vida, mas ele abrange todas as áreas da vida, né, o Código Pessoal de Cosmoética, ele é um código em que nós realizamos e colocamos cláusulas cosmoéticas, ou seja, de uma ética além da ética humana, uma ética mais abrangente, e aí, né, lógico, a gente tem algumas lives aqui também explicando, falando um pouco mais sobre a cosmoética, podem procurar aqui, mas o Código Pessoal de Cosmoética, ele nos ajuda a abalizar as nossas condutas no dia a dia. Então, as minhas condutas, elas são mais assistenciais ou não? O Código Pessoal de Cosmoética nos ajuda a regular essas condutas, a regular se eu tenho uma, um, um código de valores, um código de cosmoética, ou se não, ou se a minha atuação, a minha manifestação no dia a dia, ela é com base no feeling, ela é com base no, ah, vai acontecendo e, conforme o caso, eu vou, né, vou fazendo, vou só fazendo, vou só reagindo, né, não sou proativo, eu vou só, é, só reagindo ao que vai acontecendo ao meu redor. Então, o Código Pessoal de Cosmoético nos ajuda a ter uma conduta, uma vida mais cosmoética, mais linear nesse sentido. E aí, vale a pena, né, por isso que a gente está trazendo aqui esse código, é, da gente pensar nas nossas áreas da vida e quais áreas da, da, da minha vida e que eu preciso contemplar em um código de cosmoética. A assistência, a assistência em si, ela está contemplada no meu código pessoal de cosmoética, ela faz parte do meu código, esse é um código que eu vou olhar todos os dias ou toda semana ou todo mês e vou ajustando, né, eu vou, a partir daquilo que a Flora apresentou da minha auto-pesquisa, né, de eu me conhecer, de eu me pesquisar, saber quais são meus trafóres, meus trafares, trafores, trafardos, para eu conseguir ter uma conduta mais ética, né, mais cosmoética. Então, a assistência, ela faz parte do meu CPC? Essa é uma pergunta, né, para a gente, para a gente pensar e, e, e colocar ela no CPC, dependendo do caso, né, e aí as, as cláusulas e as, as derivações disso vão depender de cada, de cada pessoa, cada nível de entendimento também. Outro ponto também, e é que a Flora também comentou que é o voluntariado interassistencial, né, além da minha profissão remunerada, eu tenho, eu disponho de tempo para fazer assistência em um trabalho não remunerado, voluntário, aplicando, por exemplo, para a tarefa do esclarecimento, ou eu ainda preciso, né, ter um retorno financeiro para eu me sentir bem, ou eu preciso ter um retorno que seja mais agradável, são questionamentos, né, porque o voluntariado interassistencial, ele quando, ele entra na nossa, no nosso radar ou na nossa vida, quando a gente começa a fazer assistência aos outros, nós também recebemos assistência, de modo direto pelos colegas de voluntariado, pelos amparadores de função extrafísicos, a gente também colhe benefícios no campo do autoconhecimento, no campo, né, da nossa qualificação, porque para a gente assistir melhor e ajudar melhor nesses trabalhos de assistência, a gente precisa se qualificar, a gente precisa se conhecer, se qualificar para melhor assistir, né, uma máxima que a gente tem. O voluntariado, ele amplia as possibilidades de assistência, porque muitas vezes, no trabalho profissional, remunerado, a gente fica limitado, a gente tem, em que sentido? Tem determinadas situações que a gente não pode entrar e falar livremente daquilo que nós entendemos, daquilo que nós vemos, é por uma certa limitação daquele contexto de trabalho. Muitas vezes é um trabalho mais técnico e que, se eu disser algo, pode ser que, por exemplo, pode ser que a pessoa pode ser demitida, né, pensando aqui, ou então ela pode ter um, pode ser excluída no trabalho, ou ela pode sofrer algum tipo de retaliação por ela falar algo que ela pensa, ou tentar ajudar de uma maneira que ela entende que é uma maneira mais assertiva, mas que, muitas vezes, não é o contexto ali, por ter essas limitações financeiras, até, a pessoa depende daquilo para a sobrevivência, então tem essa limitação, então a consciência não consegue se manifestar de maneira plena, de maneira completa, o que é possível acontecer no voluntariado interassistencial, ela consegue se manifestar de modo inteiro, completo, certo? E também outra, outro ponto para a gente considerar, que é a própria programação existencial, né, que são aqueles compromissos e aquele plano que nós traçamos, nosso programa de vida, que nós planejamos no curso intermissivo, aquele curso realizado, antes de renascermos, de ressomarmos nesta existência, então eu estou coerente, eu estou de acordo com este plano, o meu, a minha programação existencial abrange todas as áreas da minha vida, ela é bastante abrangente, não é somente a escrita, não é somente a docência, mas envolve também a família, envolve relacionamento, envolve também a questões de trabalho, porque, afinal de contas, nós estamos, nós planejamos uma existência para saudarmos dívidas, para potencializarmos acertos, para utilizarmos os nossos trafores, para superarmos dificuldades ou desafios, então a programação existencial, a auto-proexis, que é este compromisso, também é relevante, porque ele vai abarcar todas as áreas da nossa existência, então vai entrar, por exemplo, voluntariado interassistencial, o código pessoal de cosmoética, e muitas outras variáveis, então, o nosso mega-foco, ele está convergente com a nossa proex, ou não? É uma questão para a gente se fazer, né, Flora? Com certeza, acho que é a pergunta principal dessa live, né, o nosso mega-foco interassistencial, ele é convergente com aquilo que a gente nasceu para fazer, né, com a nossa proexis, então isso é bem importante, e isso que você falou, Felipe, em relação a quanta pessoa ela vai se melhorar com fazer auto-pesquisa e se melhorar com a prática da interassistência, pode ter relação com ela conseguir já fazer também, é como se fosse uma roda que gira, ela recebe, ela retribui, ela recebe, ela retribui, cada vez mais ela tem mais bagagem, ela tem mais conhecimento para retribuir, e essa retribuição pode ser, ela pode ser ampliada muito com o que a gente chama de gestações conscienciais, com a produção de gestões, né, que é a produção de livros, produção de artigos escritos sobre as suas superações, sobre o seu tema de pesquisa, na conscienciologia, isso é muito, é assim, é planejado por todos os intermissivistas, né, as pessoas que se consideram intermissivistas, elas vão, de uma certa forma, ter a necessidade de publicar para que isso esteja exposto, para que isso ajude maior número de pessoas, as suas superações, as suas potencialidades, as suas dificuldades, né, então a gente também, acho que nessa questão das áreas da vida, gestões conscienciais, não é uma área da vida específica, mas ela pode ser um mega foco interassistencial na nossa rotina de vida, a pessoa, ela reservar ali, às vezes, uma horinha por dia, 30 minutos que seja, para ela escrever uma página, duas páginas, sobre um tema de pesquisa que seja relevante, que ela queira, que ela goste, que ela sinta que ela pode ajudar outras pessoas, né, então a gente chama isso de auto revezamento multiesistencial, quer dizer, o que ela deixa aqui na dimensão intrafísica escrita, ela pode acessar numa próxima vida, e isso ajudar ela a dar continuidade no trabalho assistencial, que ela começou, às vezes, nessa vida, e vai conseguir perdurar na próxima vida, isso tem a ver com a publicação de Mega Gescon, quer dizer, daquele livro que representa o que você tem de mais avançado em termos cognitivos sobre determinado assunto, né, então qual que é o seu melhor sobre aquele determinado assunto, qual que é o melhor, o ápice que você conseguiu chegar nessa vida sobre determinado assunto, né, então a Mega Gescon também faz parte desse mega foco interassistencial, acho que de todo intermissivista, também, e dá para a gente encaixar nessa questão da produção intelectual, tarística, né, o parapsiquismo também, né, que aí já é casa, o parapsiquismo com a intelectualidade, que também é uma forma muito importante, talvez, assim, ela depende, assim, o parapsiquismo, ele ajuda a gente a ter uma profundidade muito maior na interassistencia, para a gente conseguir fazer esse trabalho interassistencial de forma muito mais qualificada, porque se a gente só vê a pessoa pelo âmbito intrafísico, a gente tem uma abordagem com ela, mas se a gente consegue sentir as energias dela, se a gente consegue, às vezes, perceber que ela está acompanhada por determinada consciência extrafísica, ou com sexo, que está mais assediada, está automaticamente assediando a pessoa, a gente já sabe que aquele comportamento que a pessoa está apresentando não é dela, ela está sendo assediada, às vezes, por uma consciência. Então, a sua abordagem vai ser outra do que você não enxergar essa consciência ou não perceber que ela está acompanhada por uma consciência que não tem um corpo físico. Então, o parapsiquismo, ele vai nos dar um profissionalismo muito maior na hora da gente aplicar, da gente fazer a interassistência. Então, o nosso mega foco interassistencial é muito importante a gente considerar também o uso do parapsiquismo, porque sem o parapsiquismo, a gente vai ser sempre uma monovisão, a gente vai ter sempre uma visão limitada do nosso assistido, da assistência de forma geral, da gente mesmo, da nossa vida. então, a gente precisa exercitar isso para exercitar a nossa extrafisicalidade no intrafísico. É desafiante, né, Felipe? Exatamente. E, Flora, vamos falar de algumas técnicas interassistenciais para ampliar um pouquinho mais e para a gente trazer até para a prática do dia a dia. Uma técnica que eu queria falar, Flora, é a técnica da tarefa energética pessoal, e aí, a gente tem um livro aí também sobre isso, tem um e-book gratuito que vocês podem encontrar no site da Editares, a tarefa energética pessoal é uma técnica em que a pessoa vai dispor de 50 minutos diários, de modo ininterrupto, pelo resto da vida humana, para fazer uma assistência, que é uma assistência energética, ela vai doar as suas energias com o auxílio de um amparador extrafísico, técnico, de função, para fazer assistência a outras consímes ou a consciex que estão carentes de energias conscienciais mais equilibradas. Então, é uma técnica que tem toda uma série de procedimentos, de proflaxias, também de evitações, tem aí uma vasta literatura já sobre essa técnica que a turma pode consultar para ver se é o caso, se tem interesse ou não de conhecer, mas a gente traz aqui porque ela é uma técnica interassistencial e que ajuda, dinamiza, sim, o processo da assistência no caso do intermissivista. e também porque esta técnica ela demanda a organização de todas as outras áreas que nós citamos aqui. Então, todas as áreas da vida precisam estar em sincronia, funcionando, com a engrenagem engraxada para que a Tenebs ela funcione bem. Então, essa é uma técnica e nós temos várias outras aí pela frente. É, Felipe, acho que pegando esse gancho da parte energética, já que a gente está falando, eu vou citar mais duas técnicas que têm relação com esse domínio das energias porque é muito importante que a gente faça que a gente tenha esse domínio das nossas energias para que a gente não fique assimilado na hora da interassistência e aí fique assediado, vire o doente no final da fila e também para que a gente possa interagir melhor com as pessoas, com os assistidos para a gente aproveitar com maior profundidade a interassistência, essa troca, né? Então, uma técnica que é básica na Conciciologia, primeira é a técnica da mobilização básica das energias que consiste basicamente em três técnicas, né? A circulação fechada das energias onde a pessoa você pode a qualquer momento em qualquer lugar a gente se você nunca trabalhou energia você pode deitar na sua cama ou experimentar em algum lugar mais tranquilo mas não necessariamente você precisa estar em um lugar tranquilo você pode fazer em qualquer momento circular as energias quer dizer concentrar as energias aqui no alto da cabeça e descer com as energias até os pés e subir até o alto da cabeça novamente então essa circulação fechada quer dizer que você não vai expandir que você vai só circular ela ajuda no desbloqueio de chakras no seu reequilíbrio energético e aí essa circulação ela pode ajudar a promover uma outra técnica que é a técnica do estado vibracional muito falada muito estudada muito praticada na Conciciologia onde o estado vibracional ele é o início de tudo do parapsiquismo nosso equilíbrio energético holossomático quer dizer de todos os nossos corpos do corpo físico mental do psicossoma do energossoma então é uma técnica que também tem eu não vou entrar em detalhes aqui porque tem muito material no nosso canal da CINVEX nos canais da Conciciologia que explicam bastante sobre o estado vibracional e além do EV e da circulação você pode também exteriorizar as energias e absorver as energias então se está em um lugar que você se sente bem agradável você pode absorver se você está em um lugar que você sente necessidade às vezes de doar a energia você pode exteriorizar então são técnicas que ajudam nessa ampliação aí do parapsiquismo e também nessa desassimilação energética nessa limpeza energética certo e até pegando um gancho quando a gente faz a expansão das energias isso também até auxilia na promoção de acoplamentos energéticos isso ajuda também no desenvolvimento do parapsiquismo ajuda também nessa profundidade da interassistência o que vem acompanhado lógico de uma assimilação e a gente faz novamente o estado vibracional para poder fazer a desassimilação uma desassimilação muito bem uma outra técnica Flora que eu estava que eu selecionei aqui para a gente discutir é uma fórmula da retribuição pessoal é o nome dessa técnica ela vocês podem encontrar essa técnica no manual da ProEx lá na página 31 32 tem também um ebook o livro digital nessa técnica você vai fazer um cotejo entre tudo que recebeu de bom na vida humana até o momento e vai fazer esse cotejo em relação àquilo que você já retribuiu para a humanidade ou seja você pode pegar uma folha em branco mesmo fazer uma linha vertical no centro e de um lado você coloca tudo aquilo que você já recebeu e do outro a sua retribuição ou seja aquilo que você já fez aquilo que você já fez com aquilo que recebeu sabe então essa técnica ajuda a gente a ter uma noção geral daquilo que você já contribuiu para a humanidade então daquilo que você já fez de assistência e também serve de diagnóstico e de balanço para a gente saber as assistências que a gente já fez as conquistas que a gente também teve e também serve de prospectiva da nossa assistência para a gente saber qual o rumo para onde que a nossa assistência ou a nossa retribuição está nos levando então tem uma pergunta clássica aqui o que você vai fazer para retribuir aquilo que já recebeu de bom então a gente anota aquilo que a gente recebeu de bom agradece para as pessoas agradece para a situação e retribui uma outra técnica também na conscienciologia é a técnica de mais um ano de vida intrafísica essa técnica pode ser encontrada no tratado de 700 experimentos lá na página 607 se eu não me engano depois a gente deixa aqui disponível para consulta essa técnica funciona da seguinte maneira você vai supor que você só tem você tem só mais um ano de vida humana então tudo que você tem tudo que você faz vai terminar em definitivo daqui um ano nesse mesmo dia mesmo mês só que no ano que vem então a essência o questionamento que a gente traz nessa técnica é como eu posso deixar melhor esta vida humana então qual a melhor forma de eu deixar essa vida humana e essa postura de adotar que tem apenas mais um ano de vida vai te dar força inspiração motivação para você dar um gás ou dar um sprint na sua vida ou acelerar as conquistas e também acelerar a interassistência a gente está falando aqui de conquistas interassistenciais conquistas evolutivas e para isso o que que precisa eliminar tudo que for superfluo tudo aquilo que é de distração como a Flora comentou no início tudo aquilo que vai atrapalhar a consecução das metas prioritárias que você traçou que você adotou então você vai cortar os excessos e ter uma disciplina para convergir para o objetivo que você estabeleceu então você vai aplicar o seu mega traforo o seu maior talento o maior talento da sua personalidade para realizar essa tarefa ou as tarefas o conjunto de atividades que você estabeleceu para esse um ano de vida então você vai olhar ao seu redor com mais otimismo realismo e fixar os pontos positivos do seu grupo karma familiar do seu grupo profissional dos colegas dos amigos e para isso também ajudar você a ter uma perspectiva mais positiva e realista da vida e aí também você vai eliminar as dificuldades procurar eliminar as dificuldades pessoais e as áreas problemáticas da vida então a gente falou de áreas da vida então quais são as áreas que você tem mais dificuldade de fazer assistência é na profissão é no voluntariado é na família é com a parceria afetivo-sexual então você vai mapear essas áreas e vai escolher aqueles pontos que você acha que é essencial resolver então a gente volta para aquela questão a que eu trouxe como que eu posso melhor deixar essa vida humana então você vai olhar a vida humana com esse prazo que você vai se dar essa pressão positiva e resolver aquilo que você tem que resolver então você vai analisar o seu compromisso com a sua programação existencial e ver o que é o mais crítico para eu resolver neste momento com as minhas possibilidades com tudo aquilo que eu tenho será que é escrever um livro? bom, então eu tenho um ano vamos lá vamos escrever é um desafio né Flora escrever um livro em um ano então bora lá vamos fazer então essa técnica ela ajuda a gente a dinamizar a catalisar esse processo de interassistência então a gente recomenda fazer uma planilha coloque as metas os objetivos identifique aquilo que você já vem postergando há muito tempo e põe em prática comece a realizar e aí veja vai acompanhando os resultados dia após dia cada dia que passa é um dia a menos de vida então veja quais são as reciclagens intraconscienciais prioritárias que é possível você alcançar nesse tempo e que seja também necessário para você realizar esses objetivos interassistenciais então é uma técnica muito eficaz para catalisar a evolução e catalisar a assistência outra técnica que a gente pode trazer aqui é a técnica da autodefinição assistente-assistido essa técnica vocês podem encontrar ela no dicionário de argumentos da conscienciologia de autoria do professor Valdo Vieira também lá na na página 236 até 238 da edição atual né estamos aí em 2022 e nessa técnica ele recomenda o seguinte você fazer uma tabela você vai enumerar todas as áreas da sua existência você vai criar uma coluna com percentual e uma outra coluna com a condição que você vai preencher com assistente ou assistido ou seja você vai ser mais assistente ou mais assistido com base em um percentual e o critério aqui desse percentual é se você alcançou mais de 51% ou mais de 50% de assistência de realizações assistenciais naquela área você muda a condição lá na tabela para assistente se não você ainda é assistido naquela área por exemplo família nuclear você pode colocar lá 51% então você é mais assistente ou então você está defasado com relação assistência à família nuclear então você pode ter lá 30% então você é mais assistido do que assistente mas quais são os critérios que aí são utilizados né porque para a gente fazer uma análise eu trouxe aqui a síntese né da porcentagem mas a gente precisa fazer uma análise e para isso a gente precisa de critérios e alguns critérios que tem são a efetividade ou o que que de fato comprova se você é mais assistente ou assistido nessa área então você vai enumerar as listar mesmo as assistências que você fez as assistências que você recebeu e vai refletir ponderar com o quão efetivo o quão efetivas elas foram significativas que elas foram e ver né se você é mais assistente ou mais assistido outro ponto também são os feedbacks dos contextos e áreas com base nas suas ações a percepção também de amparo de amparadores extrafísicos de função que é inclusive um indicador de assistência porque os amparadores de função eles aparecem em momentos de interassistência e aí com isso né são eu trouxe três critérios aqui e com isso você consegue fazer um ranking das áreas existenciais em que você é mais assistido e as áreas em que você é mais assistente e aí você pode fazer uma nova tabela com as áreas prioritárias para você colocar um mega foco interassistencial e mudar de mais assistido para mais assistente é uma uma técnica muito boa que ela dá uma visão de conjunto das áreas da vida com relação a assistência então ele coloca a assistência como o critério essencial dessa técnica bom mais alguma técnica Flora olha Felipe acho que da minha parte ok para começar esse 2023 acho que estamos um bom número né bastante técnicas né então a gente já está aí com bastante ferramentas para atingir o nosso mega foco interassistencial perfeito então pessoal nós já estamos chegando aqui ao nosso ao final da nossa live nós agradecemos aí né Flora a participação de todos desejamos que este ano de 2023 seja muito interassistencial para todos e vamos aí em frente né com a nossa próxima live que será autoinvexometria e planejamento 2023 como integrar com o professor Pedro Borges e a professora Débora Leite que vai ser no dia 5 de janeiro então agradecer novamente agradecemos a participação a presença de vocês e até a próxima até a próxima pessoal bom início de ano obrigada